Seja bem-vindo a esta apresentação o triângulo retângulo de ângulo de 30 graus e uma nova fórmula de cálculo do cateto maior O triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos e possui alguns elementos que o caracterizam Por exemplo, este lado menor se chama o cateto menor Este lado maior é a parte de baixo que é o cateto maior e este lado inclinado é a hipotenusa Também podemos caracterizar a hipotenusa pela letra minúscula A O cateto maior é a letra minúscula B e o cateto menor é a letra minúscula C Se quisermos saber uma das medidas do lado de um triângulo retângulo Nós podemos fazer uso do teorema de Pitágoras Onde diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos Por exemplo, neste triângulo é de lados 3, 4 e 5 Então, se a gente aplicar a fórmula Então, fica A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado Então, A ao quadrado é igual a 4 elevado ao quadrado mais 3 ao quadrado A ao quadrado igual a 16 mais 19 Que A é igual a raiz de 25 Que A é igual a raiz de 5 elevado a 2 Que A é igual a 5 Então, aqui a gente aplicou a fórmula de Pitágoras Uma outra forma de provar que a forma é válida É construindo, por exemplo, aqui do lado 3 Um quadrado em 9 partes Então, 3 elevado ao quadrado dá 9 Então, nós temos 9 quadradinhos aqui do lado 3 O mesmo acontece aqui do lado 4 4 elevado ao quadrado dá 16 Então, nós temos aqui um quadrado de lado 4 Mas com 16 quadradinhos Então, somando 16 mais 9 Nós temos aqui 25 Que é 5 elevado ao quadrado Que dá 25 Nós temos aqui, então, um quadrado Em 25 partes aqui 25 quadradinhos Então, juntando aqui os seus vértices Você vê que encaixa perfeitamente Um do lado do outro pelo vértice Então, é uma demonstração prática De que a hipotenusa O quadrado da hipotenusa É igual a soma dos quadrados dos catetos Um triângulo equilátero é um triângulo que possui os seus três lados com a mesma medida No nosso exemplo aqui 4 centímetros Então, temos 4 centímetros Nos seus três lados com a mesma medida E também ele possui 3 ângulos interno Cada um com 60 graus Então, temos aqui 60 mais 60 E em cima aqui 30 mais 30, 60 Se colocarmos aqui, traçarmos uma linha a partir de um dos seus vértices Até um dos seus lados Traçando essa perpendicular Nós construímos aqui Nós construímos aqui Dois triângulos retânicos De ângulos de 30, 60 e 90 graus E para a gente sabermos Essa medida aqui Que é a altura Que é a linha de um dos seus vértices Até o ponto médio Nós podemos aplicar essa fórmula H é igual a L Dividido por 2 vezes raiz quadrada Que é um dos seus lados No caso aqui, a base 4 Dividido por 2 Em duas partes Nós temos 2 centímetros cada Então, está lá H é igual a L sobre 2 vezes raiz de 3 Então, aplicando a fórmula H é igual a 4 sobre 2 vezes raiz de 3 Que H é igual a 2 vezes raiz de 3 Que H é igual a 2 vezes 1,7320 Que H é igual a 3,43 Então, a medida Dessa altura aqui É igual a 3,46 Podemos também utilizar O teorema de Pitágoras Para saber a medida dos lados Do triângulo retângulo De ângulos de 30, 60 e 90 graus Nosso exemplo É um dos retângulos Que foi obtido Dividindo lá o triângulo equilátero Em dois triângulos Então, nós temos aqui A medida da hipotenusa 4 centímetros E o cateto menor 2 centímetros Então, aplicando a fórmula A ao quadrado é igual a B ao quadrado Mais C ao quadrado Então, 4 ao quadrado é igual a B ao quadrado Mais 2 ao quadrado Então, 16 é igual a B ao quadrado mais 4 Então, jogando o 4 para o outro membro Então, fica 16 menos 4 Igual a B ao quadrado Aqui, podemos inverter as posições Então, fica B ao quadrado Que é igual a 12 B ao quadrado é igual a raiz de 12 Que B é igual a raiz de 2 elevado ao quadrado Vezes 3 Então, deslocando 2 Para a frente aqui da raiz Então, fica igual B é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3 Que B é igual a 2 vezes 1,73 E aí, temos como resultado B igual a 3,46 Que é a medida aqui do cateto maior Uma das características de um triângulo retângulo De ângulos de 30, 60 e 90 graus É que a medida da hipotenusa Sempre vai ser o dobro Da medida do cateto menor Ou o cateto menor É sempre a metade Da medida da hipotenusa Então, baseado Nessas características Do triângulo retângulo de 30, 60 graus É onde Através de vários estudos, cálculos Com outro triângulo Eu cheguei nessa fórmula C ao quadrado Vezes 3 Que é igual a B ao quadrado Que é uma fórmula Uma outra fórmula sintetizada Do teorema de Pitágoras Esse estudo E outros Do triângulo retângulo Está no meu livro O triângulo retângulo E as novas medidas Dos seus cálculos Dos seus lados Então, aplicando a fórmula C ao quadrado Vezes 3 Que é igual a B ao quadrado Em relação às medidas Desse triângulo retângulo De medida de hipotenusa 4 centímetros E o cateto menor De 2 centímetros Então, vamos lá C ao quadrado Vezes 3 É igual a B ao quadrado Então, 2 ao quadrado Elevado a 2 Vezes 3 É igual a B ao quadrado 4 vezes 3 É igual a B ao quadrado 12 é igual a B ao quadrado Aqui, trocando as posições Dos membros De um lado para o outro É B ao quadrado É igual a 12 Que B ao quadrado É igual a raiz de 12 Que B é igual a raiz Quadrado de 2 Elevado a 2 Vezes 3 Que B é igual a 2 Vezes a raiz Quadrado de 3 B é igual a 2,1 Vezes 73 Que B é igual a 3,46 Então, pelos exemplos Demonstrados No teorema de Pitágoras E a outra fórmula H é igual a L Sobre 2 Vezes a raiz de 3 E aqui, um exemplo Da fórmula Que eu desenvolvi A partir das medidas Das características De um triângulo retângulo De 30,60 e 90 graus Que C ao quadrado Vezes 3 É igual a B ao quadrado Então, aqui Mais um exemplo Da aplicação Dessa nova fórmula C ao quadrado Vezes 3 Que é igual a B ao quadrado Que é uma Fórmula sintetizada Do teorema de Pitágoras Então, aqui no nosso exemplo O triângulo retângulo De ângulo de 30,60 e 90 graus Que a medida da hipotenusa É 6 centímetros E o cateto menor 3 centímetros Então, aplicando aqui A fórmula A gente vai saber Qual é a medida Do lado B Ou do cateto maior Então, C ao quadrado Vezes 3 Que é igual a B ao quadrado 3 ao quadrado 3 ao quadrado Vezes 3 Que é igual a B ao quadrado Então, fica 9 vezes 3 Que é igual a B ao quadrado 9 vezes 3 27 Que é igual a B ao quadrado Invertendo as posições Aqui dos membros Então, fica B ao quadrado Que é igual a 27 B ao quadrado É igual a raiz de 3 Vezes 3 ao quadrado B é igual a 3 Vezes raiz de 3 B é igual a 3 Vezes 1,73 Que B é igual a 5,19 Então, 5,19 Centímetros É a medida aqui Do cateto maior Então, nessa demonstração Nessa outra demonstração Apliquei aqui Essa fórmula aqui Sintetizada Baseado No teorema de Pitágoras Se você se interessa Por assuntos Sobre matemática Convido a você A visitar o site Os Fantásticos Números Primos E Sequências Numéricas Mágicas E também conhecer Os livros de minha autoria Os Fantásticos Números Primos Sequências Numéricas Mágicas E Estudos de Sequências Numéricas E o Triângulo Retângulo Muito obrigado E até uma próxima